Deixa que eu vou em paz, ele é gostoso, ele é como é morrofos, você me abrigou com isso, coelho Paradele, pipibu Segura-se os frentes, piz Eu lembro que o poder é vivo O poder é o palo, ele é pequeno demais Aê, pilosa e la pilosa Você me abrigou com isso, primo A droga broxa O pericanudo de metrô O pericanudo de metrô Acupou pra você, Ben O pericanudo de burro Que magia é essa? Gordo metalúgico Você não vai ganhar, Ben Eu vou entrar no seu cinto! O que é essa, primo? Copeto, outra man! Fracassada!